Agricultores familiares têm até o dia 30 de junho para se integrarem ao CAF, o Cadastro Nacional de Agricultura Familiar, que vai substituir a declaração de aptidão ao PRONAF. A solicitação deve ser feita na instituição rural da região vinculada ao Ministério da Agricultura. Seu Edilson é agricultor familiar no Distrito Federal e tudo o que produz traz para comercializar nesta barraca. Ele cultiva e vende verduras, frutas e legumes e para isso conta com recursos do PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, além de assistência técnica da EMATER. A gente começou aqui sem nada, sem nada, sem nada. Aí foi mexendo, mexendo e a gente procurando ele e tudo, ele sempre junto com a gente. A gente primeiramente agradece a Deus e depois pelo apoio do seu Jaquim pela EMATER. Para ter acesso aos programas do Governo Federal de Apoio à Agricultura Familiar, o produtor precisa se inscrever em um sistema para comprovar que é o dono da terra e que ela produz e gera renda. Esse sistema é o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, o CAF, que vai substituir a declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. O produtor pode acessar o Programa da Alimentação Escolar, pode vender, o Programa de Aquisição do Governo Federal, que é o PA, o PRONAF, que é esse programa que a gente citou, que é o Programa de Financiamento de Crédito Rural, programas de garantia de safra e outros mais. O prazo para fazer essa substituição termina em 30 de junho. A sugestão nossa para esses agricultores é que levem isso muito a sério, que comprovem tudo. Ele vai ter que estar com esses documentos em mãos. A declaração já emitida permanece ativa e o produtor beneficiário continua tendo acesso às políticas públicas pelo prazo de validade estabelecido no próprio documento. Ao vencer esse prazo, ele deve solicitar a inscrição no CAF. O cadastro não é obrigatório, mas é necessário para dar sequência aos benefícios dos programas do governo. Gêna já está inscrita no novo sistema e faz planos. Com fé, meu bom Deus, agora eu vou conseguir um empréstimo para poder plantar esse meu feijão aí. Estou aí lutando devagarzinho.